Bom, vamos dar uma olhada agora aqui então nesse vídeo do Mbappé e Vinícius Júnior, os dois mais rápidos do mundo, talvez realmente o Mbappé seja o jogador mais rápido do mundo, o Vinícius Júnior também, corre demais, corre demais, o Vinícius Júnior é realmente um velocista bizarro também, a gente vai dar uma olhada no vídeo aqui, comparando essas duas velocidades, comparando as duas jogadas absurdas aí desses dois jogadores, que são simplesmente brilhantes, não esquece então pessoal, deixa seu like aí no começo do vídeo, por favor, que é muito importante, não esquece de se inscrever aqui embaixo também, e é nóis, se você quiser acompanhar a gravação ao vivo aqui desses vídeos, trocar uma ideia lá na Twitch, o link vai estar aqui embaixo na descrição, eu faço as lives aí todos os dias às 3 horas da tarde, fechou? Mas é nóis então, partiu. Mano, sempre tem essas musiquinhas eletrônicas aí de início dos anos 2000, né cara? Engraçado. O Mbappé, na moral, se eu fosse lateral, lateral é uma posição tensa, né cara? Agora, lateral, pra jogar contra o Mbappé, irmão, eu acho que tu tem que dar tu tozinho nele o jogo todo, tá ligado? Pra tu não perder ele de vista, irmão. Pô, tu dá dois piques e de volta ali junto com o Mbappé. Irmão, se eu der dois piques desse com o Mbappé, cara, eu tenho que sentar, ficar uns 10 minutos descansando, tá ligado? Ele faz o que? 50km por hora? Né? Olha lá, mano, ele é muito... Ele é muito rápido, cara. Ele é uma flecha, mano. Olha lá, ó. Olha ele botando na frente, cara. Ele é pior que o Bruno Henrique, mano. Ele é pior que qualquer jogador do mundo nesse sentido. Tipo, pior no bom sentido, né? Pior pra marcar que eu tô falando, né? Olha essa jogada aí contra o Borussia, né? Ele foi passando, só deu o passe pro Neymar. Eu gostaria de ver, cara, uma corrida Mbappé contra o Bruno Henrique. Na moral. Mais algumas boas jogadas aqui. Bom, para... Ah, e agora o Vini Júnior, né? O Vini Júnior na época de Flamengo dele aqui, né? Realmente, o Vini Júnior também é bem rápido, né, cara? Não tem como negar que o Vini Júnior é uma flecha também, né? Olha ele aqui no Real Madrid. De novo no Flamengo. Pô, Felipe Melo... Mano, tu botar o Felipe Melo na corrida contra o Vini Júnior... Aí tu tá de sacanagem, né? É igual botar o Felipe Melo no MMA contra o Vini Júnior. A gente sabe que, pô... A gente sabe que vai dar ruim pro Vini Júnior. Agora, na corrida, irmão, 100 metros rasos... Pô, não tem comparação, né, mano? Tu vê que o Felipe Melo... Ficar lá pra trás, né? Olha lá, ó. Tem nem... Tem nem como, né, cara? Mano... O cara perde até o Arra, né? Tem que até ficar com o oxigênio ali depois. Ó o pessoal segurando aqui o Vini Júnior, né? Irmão, na corrida não tem como, cara. Caraca, como é que ele ganhou aquilo? De novo, ó. Que golaço aqui, né? Esse foi um golaço. Nossa, ele tava muito atrás ali, né? Não conseguiu sair na frente. Contra o Fluminense aqui, ó. Caraca. Cavalo vai pro Corinthians, né, mano? É, a Copinha sempre tem revelação, né? Olha lá, ó o Felipe Melo de novo contra o Vini Júnior, né? Na época dele de Flamengo. Aqui na Champions também, ele foi muito bem, né? Contra o Piquet. É, eu acho que o Vini Júnior é o mais... Ele é o mais rápido da La Liga, né? Tô ligado. Olha, ele na Copa do Mundo sub-17 aqui também, né? Enfim, pessoal, acabou aqui o vídeo. Assim, eu acho que o Mbappé, ele é mais rápido que o Vinícius Júnior, né? Eu não conheço muito bem as estatísticas, não. Exata, né? Pô, de dentro de campo e tal. Mas, assim, aqui o Mbappé, ele parece que tem uma passada maior, né, cara? Parece que ele é bem mais... A perna dele é mais comprida, né, cara? Então ele consegue dar um gás realmente maior. Mas, assim... O Vini Júnior, meu irmão, também... Ele é menorzinho, né? Pô, a perninha dele, irmão, parece que ele não... Vai na velocidade da luz também, né, cara? Agora, eu acho que nesse sentido de dar o pique, botar a bola na frente, correr, o Mbappé é o melhor do mundo fazendo isso. Tá ligado? Acho que talvez o Mbappé seja o melhor do mundo fazendo isso. Dando esse tapa na frente aí. Igual ele fez esses dias na Champions, né? Que ele deu uma caneta no cara, botou na frente... Esquece, irmão. Na moral, esquece. E se eu fosse lateral, eu nem corria, cara. Pra não... Você já sabe que não vai pegar mesmo. Pô, fica lá atrás, dá uma descansada, pega uma água ali no banco, tá ligado? O que que tu vai fazer, cara? Tu vai, pô, se desgastar aí. Vai dar vida na marcação. Vai conseguir chegar, o quê? 20 km por hora. Sendo que o Mbappé tá lá na tua frente. Correndo a 100 km por hora. Entendeu? É uma parada que é meio injusta. Não tem como. Não tem como. Não tem como, tá ligado? Simplesmente é impossível. E ele é mais forte fisicamente o Mbappé também do que o Vini Júnior, né? Agora, eu acho que o Vini Júnior tem uma vantagem. O Vini Júnior é mais liso, né? Acho que o Vini Júnior é mais liso que o Mbappé, né? O Mbappé também é bom, mas... Mas assim... O Vini Júnior é muito liso, né? Ele é muito ensaboado. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, então. Se você curtiu, deixa aquele seu like, por favor, que é muito importante. Não esquece de se inscrever aqui no canal também. E se quiser acompanhar ao vivo as nossas lives, acontece aí na Twitch às 3 horas da tarde. Fechou? É nóis, então. Forte abraço. Valeu. E... Até o próximo. Tchau, 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 tchau.